Essa noite inesquecível, aqui dentro do Teatro Municipal, temos muitos amigos, temos muitos fãs e a primeira atração da noite, eles fazem parte da nossa família, dos maiores grupos vocais do Brasil, queria que vocês aplaudissem, recebessem com muito carinho, Ebony Vox. Eu não consigo entender, o que foi que eu fiz, pra você não me querer, então o que vou fazer, se eu quis acertar, Me diz onde foi que eu errei, eu sei que existe um lugar, pra gente se amar, mas você não quer me atender, E eu não consigo falar, você nunca está, porque quis me deixar. Você não olha pra mim, você não liga mais pra mim, você não pensa mais em mim, é o fim. Eu não consigo entender, qual a explicação, pra você dizer, que não é o fim. Talvez alguém te encontrou, um antigo amor, quem sabe uma nova paixão. Eu sei que existe um lugar, pra gente se amar, mas você não quer me atender, e eu não consigo falar, você nunca está, porque quis me deixar. Você não olha pra mim, você não liga mais pra mim, você não pensa mais em mim, é o fim. Você não olha pra mim, você não liga mais pra mim, você não pensa mais em mim, é o fim. Você não olha pra mim, você não liga mais pra mim, você não pensa mais em mim, é o fim. Você não olha pra mim, você não liga mais pra mim, você não pensa mais em mim, é o fim. Eu sei, eu sei... Eu sei... Eu sei... Yeah! Yeah! Palmas! Valeu, galera! Beijo!